Atenção, 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 tem um recado para o motorista. Depois do feriado, no próximo dia 26, começa a valer na Bahia a placa Veicular Mercosul. É o assunto de agora de Adriana. Adriana, essa placa é obrigatória? É obrigatória em alguns casos, como por exemplo, para carro zero quilômetro. Para a gente saber quais são as outras situações em que essa placa nova é obrigatória, a gente conversa agora com o Matheus Braga, ele que é presidente da comissão dessas placas veiculares, a placa Mercosul. E quais são as outras situações? Eu citei, por exemplo, um carro zero quilômetro, que é o caso que está este aqui logo à nossa frente. Nós estamos no setor, no pátio de emplacamento. Quais são essas outras situações? Bom dia. Bem, como você mesmo disse, o primeiro emplacamento, lógico, já vai ser, a partir do dia 26, já vai ser com a nova placa Mercosul. E as outras situações são quando o cidadão precisar fazer qualquer tipo de alteração no veículo. Vai transferir a questão do domicílio, a questão da propriedade, aí já tem que ser emplacado com a nova placa, do novo padrão. Tanto transferência de município, de estado? Exatamente. Município, estado, qualquer alteração que você for fazer, aí já tem que trocar a placa. Essa data foi alterada várias vezes ao longo do ano. Dia 1º de dezembro, a Japa está valendo, aí alterou para o dia 24. Agora, por conta dessa data facultativa nas repartições públicas, houve essa nova alteração para o dia 26. Não muda mais? Não muda mais. Na verdade, nós estamos todos preparados aqui. O Denatran solicitou que a Bahia entrasse até o dia 24. E aí a gente, por se tratar do dia 24, nas repartições públicas do estado, é o ponto facultativo, nós vamos botar no dia 26. A partir do dia 26 já volta com o novo padrão. Agora, a partir de sexta-feira, meio-dia, já tem mudança, né? Na verdade, o Detran, a questão do emplacamento, até sexta-feira, meio-dia, você pode emplacar no modelo atual. A partir daí, nós vamos parar, fazer uma atualização do sistema, e aí no dia 26 já volta com o novo padrão. Vamos lá ver o novo padrão? Aqui, sem os números e sem as letras, agora houve uma nova alteração. Aqui a gente está vendo, por exemplo, Brasília, né? Isso aqui já não vai ter mais a nova placa, né, Matheus? Exatamente. A questão dos brasões foi retirado, isso foi um pedido aí. E o Denatran atendeu, entendendo que isso vai deixar a placa mais barata para o cidadão, né? Porque ele não vai precisar fazer tantas mudanças. Cada vez que você fosse mudar, fazer uma alteração de domicílio e tudo, você teria que trocar a placa. Agora, vamos mostrar, Matheus, a placa que a gente tem aqui, ela já, por exemplo, modelo com números. Ainda está aqui, por exemplo, Salvador, né? Que a gente acabou de falar que não vai ter mais a bandeira aqui, o brasão de Salvador, a bandeira do Estado. Mas é obrigatório quatro letras e três números. E agora eles podem estar embaralhados. Exatamente. É a questão dos alfas numéricos, né? Ele vem com letras e números. O padrão vai ser quatro letras e três números. Agora, e o valor? Isso preocupa o motorista. Vai ser alterado? Hoje está na faixa dos R$ 190, R$ 195. Exatamente. O Detran, ele não determina preço, certo? A questão do preço, a gente não vê por que aumentar. Então, a gente acha que vai continuar a mesma média. Qualquer alteração que seja, é uma questão mesmo da empresarial, questão econômica, entendeu? Pelo que a gente está vendo em outros estados, houve até uma redução. Houve até redução por conta de algumas coisas, questão do lacre, enfim. No Rio de Janeiro, qual foi essa redução? No Rio de Janeiro, caiu em torno de R$ 15 a R$ 20, o valor da placa. Agora, como é que fica a placa da moto? A mesma coisa, o mesmo padrão, né? Os alfas numéricos são quatro letras e três números e segue o mesmo padrão. Só o formato da moto, que já é diferente também atualmente, continua a mesma coisa. Agora, para quem, por exemplo, vai ter que fazer essa mudança essa semana ou já está no processo, né? Já começou a fazer. Então, até sexta-feira pela manhã, como é que vai ser isso? Vai ficar com a placa anterior, a placa cinza, o modelo antigo? É, quem já estiver com serviços de emplacamentos abertos, tem que finalizar ele até sexta-feira, meio-dia, para poder fazer o emplacamento atual. Depois, ele não tem nenhuma obrigação de prazo para poder alterar, só quando ele vender o veículo, quando ele fizer uma alteração ou fizer a alteração de domicílio, como a gente já falou. E quem já for emplacar o carro e não finalizar ele até sexta-feira, já tem que emplacar no padrão atual do Mercosul, no dia 26. E quem simplesmente não atende nenhuma dessas condições que você falou em que é obrigatória, mas quer, porque acha mais bacana, já quer estar com o modelo atual, pode fazer também? Pode fazer. A partir do dia 26 é só vir, abrir o serviço de troca de placa e trocar a sua placa. Pelo custo normal de um emplacamento? Pelo custo normal. E vamos lembrar qual é o custo hoje? Hoje está em torno de R$ 195, R$ 200. Agora, na época, no último momento, no último prazo mais recente, os fabricantes das placas, eles se queixaram de que eles não conseguiriam atender a demanda. Houve alguma ampliação nesse sentido? Houve, sim. Na verdade, a primeira resolução, a 729, saiu em março de 2018, né? E de lá pra cá, vem-se falando de placa Mercosul, nós tivemos a portaria em maio a 733, depois saiu a 741 e agora, por último, a 748, que já foi uma ampliação desse prazo, dando até o final do ano para que todos os estados da federação entrassem no padrão Mercosul. Rapidamente, Matheus, dá só o telefone para quem está em casa e estiver ou continuou com alguma dúvida, tirar. Quem quiser entrar em contato é no 3116-4257. Muito obrigada pelas informações, é com você. Obrigada, viu, Adriana, Matheus também. Bom dia, bom trabalho aí pra vocês.